Fala galera, Kako aqui com vocês mais uma vez, vamos dando continuidade aqui ao nosso detonado desse jogaço, se bora. E temos aqui mais um subchefe. Esse é facinho, basta ficar aqui nessa parede e devolvendo os tiros que ele joga na gente, não tem dificuldade não. Agora vamos salvar aqui, na direita e depois subimos. Fala galera, Kako aqui. Vamos para a direita primeiro. Dá uma limpada na área. Beleza. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Beleza. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Beleza. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Beleza. Beleza. Pedra chave. Tem mais uma pra direita. Vamos lá. Aqui em cima. Beleza. Beleza. Mas agora voltamos. Mas agora voltamos. Vamos lá. Deixa eu ver. Aqui na esquerda tem um touro. Tem a pedra do mapa. Depois a gente vai pra lá. Vamos pra direita. Vamos pra direita primeiro. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Vamos lá. E aqui ganhamos mais uma habilidade. Esse é o pisão. Vamos lá. 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 Mais um chão destrutível aqui. Vamos lá. Caramba. Vamos lá. 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 Célula de vida, se não me engano. É isso mesmo. Tá aí. Aqui tem mais um segredo. A gente bate nessa estaca aqui. Ok, já seguimos pra lá, mas primeiro vamos pegar essa esfera de experiência, que está aqui na água. Cuidado com o raio. Pisa aqui. Ok. Ok. Mais uma célula de vida, olha que legal. Agora aqui, deixa eu ver se dá pra ir por baixo, cara. Acho que eu vou por aqui por baixo mesmo. Ah, aqui tem um segredo? Não, não, não. É por aqui mesmo. Aqui em cima tem mais um segredo. Ok. Agora aqui na esquerda, baixo. Passamos por essa porta e voltamos. Aqui é o começo do jogo. Olha aí a cena inicial. Aqui embaixo tem uma esfera de experiência. Vamos lá pegar rapidinho. Tá aqui na água. Ok, agora subimos. Mais uma parte com água aqui. Aqui terá uma esfera de experiência. E uma célula, não lembro se é de vida ou de energia. Vamos ver. De vida. Mais um segredo ali em cima. Vamos pegá-lo agora. Se eu não me engano, é mais uma célula de energia. Melhor caminho para a esquerda. Primeiro vamos matar os peixinhos aqui. Eu acho que tem alguma coisa aqui em cima também. Deixamos para trás aqui. Aqui dá para subir. Valeu. Tá aí. Célula de habilidade. Agora podemos gastá-la. Vamos para o ataque, né? Vamos lá. Dois segredinhos aqui Um aqui Ok E o outro Tá aqui Se eu não me engano é uma célula de Ali embaixo De energia Ok O que é isso? Para a direita aqui não lembro, caracas, nossa quase, pensei que a pedra estaria mais para a esquerda, quase morri agora Ok, é nossa oitava célula de energia, aqui para a direita não lembro se tem alguma coisa, deixa eu ver Não Bom, seguimos para o nosso objetivo então Vamos lá 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 Ok Mais dois pontos de habilidade Vamos gastá-lo Deixa eu ver se dá para pôr em ataque Dá Deixa eu ver, aqui embaixo eu acho que ainda não consigo acessar É Preciso de uma habilidade que eu ainda não tenho Aqui está fechado, vamos subir então Bom, o objetivo está aqui Porém na direita não lembro se tem alguma esfera, cara Lembro Segura Ada brown Um Red Curruí P Nossa, voltamos para pegar uma esfera de 100 de experiência. Que legal. Lá está nosso objetivo. Porém, não podemos ir para Lara ainda, porque senão aquela coruja nos pega. Então vou dar uma salvada aqui na ponte. E vamos voltar pelo caminho da direita aqui e subir. Vamos aqui. Ok. Acho que aqui em cima tem alguma coisa, eu não lembro o que é. Vamos lá ver. Está aí. Mais uma célula de habilidade. Vamos gastá-la. Para ataque. É isso aí. Vamos lá. Agora a próxima exige 3 pontos de habilidade. Vamos lá. Dá mais um save aqui. Merda. Primeira morte do jogo. Vamos voltar aqui Não era pra ter matado aquela aranha Sem ela eu não posso subir Vamos ver se ela volta Aê Quase morri de novo Ok, lá está a coruja E agora o nosso objetivo é derrubar aquelas pedras Na cabecinha dela Muito cuidado pra não cair aqui Se cair, ela te pega E é morte instantânea Opa Beleza E tá aqui Mais uma habilidade galera A pena de Kuro Que permite planar no ar Bem bacana também essa habilidade E é isso aí Vou salvar aqui galera E vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostou Dê aquele like Pra fortalecer O canal Se possível Compartilhe Comente aí Se inscreva no canal E é isso aí galera Vou ficando por aqui Falou, um abraço E fui! Tchau! 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 Tchau!